Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual é a problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport. Sempre esquenta o jogo. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento, BetSport. Sempre esquenta o jogo. Muito bem. Mas que samba legal. Sobe o som. Bora lá. Que é sexta-feira. Estou com alegria na tela da Band. É só se for agora. Se for para, vou curtir a vida. É só se for agora. Muito bem. Eu sei a força de toda a nossa audiência e do nosso carinho agora. E só se for agora. Aumenta o som. Vamos juntos. Carinho Sorriso. 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 A falta de continuidade do Londrina O Londrina tem um problema muito sério Lá na defesa Uma peneira É o melhor ataque da competição Desse quadrangular dessa fase final É o melhor ataque? Melhor ataque é o do Londrina Impressionante E a pior defesa, adivinha de quem é? Do Londrina E aí esse desequilíbrio está pendendo mais Para o Londrina perder do que para ganhar Porque de nove pontos Disputados ganhou um Como diz o ditado, para descer todos os santos Ajudam e atrapalham também É isso aí Muito bem, o Ferroviário Araraquara Mas feliz, quem está feliz aí É o interior de São Paulo A minha querida Araraquara Ali na rota da alegria E eu quero falar com ele agora Danilo Almeida O narrador das multidões de basquete Toda vez que ele narra basquete Ele fica meio rouquinho Porque basquete tem um monte de gol É gol toda hora Toda hora Sexta, sexta, sexta O campeonato está bom ou não? Muito Chegamos aos playoffs agora Agora é o mata-mata Agora vai Agora quem mata, quem morre Então vamos lá Destaque na tela da Band Aqui no oferecimento BetSport Os donos da bola interior Danilo Almeida O conquistador do Pilequil Já foi Já foi De novo Gostei desse Tudo bem, Caio? Um abraço pra você Vamos lá Pro Adilson, pro amigo ligado conosco aqui Você falou de Araraquara Tá feliz, tudo Mas tem um lado do interior Que tá meio triste O Botafogo Conheceu mais uma derrota ontem E se não abrir o olho O pesadelo da Série C Vai estar chegando de novo Lá pros lados da equipe do Botafogo Tricolor O São Paulo O interior de São Paulo Tá em festa com o Ferroviária Mas quando vai pro outro lado Lá, mais perto de Franca Aí vai começando a entristecer Um pouquinho Aquela nuvem negra ali Como jogou mal O Botafogo O nosso querido Botafogo Em casa ainda Aquele gramado É o gramado de show Porque pro pessoal Fazer uma moeda Tem que ter show Então é Deu um desgaste lá E a Arena Niquinete Tem um detalhe, Caio Porque tem uma briga Lá da parte social Do Botafogo Com a Asaf Então assim Parte do estádio Tá ok Tá bonito as cadeiras Outra parte Tá meio capenga Dentro do próprio estádio? Dentro do próprio estádio Poxa Tem uma divisão ali De cuidados Tem uma parte Que tá melhor cuidada É a parte privada É a parte privada Tá legal A parte VIP Mas é o que eu falo Mas é o que eu falo Outro dia nós tivemos aqui O doutor Igor Bellini Que é um advogado Muito renomado Aliás Doutor Igor Escrevendo Oi? E ele parabenizou você Lá pelo seu trecho Lá foi muito bom Foi? Foi Pois é O que acontece é o seguinte Explicar aqui O doutor Igor Bellini É um querido amigo Um renomado advogado Conhecedor do futebol E também das leis Um jurista muito respeitado Que a gente gosta muito E ele está escrevendo um livro Sobre as bets Ele já escreveu um sobre safes Muito interessante E agora um sobre as bets E eu tive a grata satisfação De ser convidado a escrever Não é bem um capítulo Mas um trecho do livro Dá uma visão de marketing das bets Já que a nossa empresa É especializada em atendimento Desse segmento Foi uma das primeiras empresas A atenderem Tanto que o nosso patrocinador aqui É um dos mais respeitados E certificados Que é a BetSport Já avisando aí Já pediu a certificação Para três marcas BetSport É um player certificado E eu quero agradecer O querido amigo Danilo Almeida De ter feito essa indicação Muito obrigado Danilo Agora voltando a questão aí Que nós estávamos falando da SAF Essa é uma discussão ainda Que está em andamento Se vai funcionar Se não vai Como vai funcionar As readaptações E a gente vai ficar de olho Nisso aí Bom É o seguinte Estamos lá no Youtube Rodo VT Que eu quero ver Neguga Freitas na arte Nosso produtor executivo Aí o Youtube Arroba Caio Sorriso Oficial É Essa arte aí Bora lá Bora lá É isso aí Arroba Caio Sorriso Oficial Tem também no Whatsapp 1399722200 Manda seu like Vai lá Acompanha Tem os programas do litoral E tem os programas também Que você vai curtir Do interior também Bora lá Volta pra cá Eu tenho depoimento Daqui a pouco eu entro Eu tenho também Hoje sorteio da bola lance Mas vamos começar aqui no programa então Falar com a importante vitória do Atlético Paranaense Que nenhum de vocês destacaram o Atlético O que é que os senhores tem contra o Furacão? Nada Quando o Furacão perde os senhores chegam aqui E falam Perdeu o Atlético Paranaense E vocês deixam a boca Agora quando ele ganha Quando ele ganha não Eu estou levantado Calma Temos que falar bem do Furacão Temos que falar bem do Atlético Paranaense Que foi abandonado pelo Cuca Foi O Cuca Boa O Furacão Essa é a grande verdade Mas vamos ver o seguinte É Bomba Bomba Vamos ver o gol do Atlético Roda o VT Que eu quero ver Meu comandante Edu Peliciotti Eu apresento você Aperta Botão O gol do Atlético Foi marcado Pelo promissor Jovem João Cruz Aos 38 minutos Do primeiro tempo A obrigação de falar do Atlético Paranaense Era de Adilson Moraes Pois não Mas ele se recusou Para poder falar de outro Ele falou do Londrina Então eu vou deixar o Atlético Paranaense Na voz De Danilo Almeida Muito obrigado Caio Sorriso Uma vitória importantíssima Porém Vírgula Muito magra Viu Caio Esse está de 1x0 Para resolver lá em Avellaneda Lá na Argentina Eu acho muito perigoso O Atlético jogou Tomou ponta do jogo Poderia ter aumentado A vantagem Acho que o resultado ideal Para o Atlético Seria de 2 gols Não aconteceu Agora o que vai ter que acontecer O Atlético Paranaense Jogar com o regulamento Embaixo do braço E vai ser lá em Avellaneda Quinta-feira E eu vou te falar O caldeirão do Roa Sim vai ferver O Adilson Moraes Você não merecia Mas qual é a sua análise Você viu algo interessante Nesse jogo do Furacão? Vi Vi a atuação Do goleiro do Furacão O Mikael fez duas defesas Importantíssimas Por muito pouco O Racing Não sai aí da arena Com um empate O que seria assim Desastroso Para o Atlético Paranaense Então foi uma vitória magra Foi uma vitória magra E esse garoto aí O João Cruz Menino de 18 anos de idade É uma promessa Saiu do Atlético Paranaense Mais uma Já teve o Vitor Roque Agora o João Cruz Olha É um menino que ontem Salvou a pele do treinador Deu uma afastada Na crise Que ronda lá Os lados da arena Uma semana Uma semana Provavelmente quinta-feira Que vem A nossa conversa Vai ser outra Muito bem E aí é o seguinte Caio Quem vencer Desse jogo aí De Atlético Paranaense E Racing Pega o vencedor De Corinthians E Fortaleza Pega o Corinthians Entendeu? Então poderemos ter O Furacão e Corinthians Na próxima fase Não, vai ter Corinthians Corinthians Que foi analisado Pelo micro-ondas Do doutor Miguel Ferrari E que disse Que pra nós Que ele tem 45% De chance De cair Para a série B Eu quero Pergunta 45% É muito alto Pra quem tem Apenas 12 partidas No caso do Corinthians Pode tirar o GC do Furacão Pensei que ia ser maior Eu pensei que seria maior Mas assim Olhando friamente O Corinthians Vamos ver o efeito Memphis Até onde vai surgir Pois é Aí é que tá O efeito Memphis Numa conversa Com o doutor Miguel Ferrari É patético é fácil Quero ver depois Quando São Paulo Numa conversa Com o doutor Miguel Ferrari Segundo ele Memphis Depay Não faz gol Nesse jogo agora Porque ele tem lá Aquela máquina dele lá Ele analisa as máquinas E ele diz que o Depay Não está bem Inclusive fisicamente Deve durante o campeonato Se lesionar E vai ser encostado E pior que essa boca Do doutor Miguel funciona Isso meu amigo Se o doutor Miguel Estiver com a razão Isso será maior Bomba num time Que está Se segurando Nas tabelas Como é o caso Do Corinthians Paulista Não acaba Nunca essa nuvem negra Vamos para um rápido Recado Vamos para um rápido Recado agora Danilo Almeida Fez um recado Muito interessante Roda o VT Que eu quero ver Vai Macaia Jogo estranho Jogo chato Pô nem fala Jogo está horrível Ah Agora sim Agora a BetSport Esquentou Qual é o problema De vocês hein Ah tá gente A BetSport Esquenta o jogo mesmo BetSport Sempre esquenta o jogo Vamos esquentar Hoje é sexta-feira Sextou amigo boleiro Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Sejam bem-vindos Aqui é o maior Cassino online do Brasil Eu estou falando Da BetSport Sejam bem-vindos Meu amigo Minha amiga Aqui a diversão Está garantida Vamos esquentar de vez Sabadão está aí Domingão está aí Série A Série B E eu já estou com meu celular aqui Porque é o seguinte Meu amigo A série C está pegando fogo Vamos ter Ipiranga e Londrina 2.4 para a vitória do Ipiranga 3.25 para o empate 3.70 para a vitória do Londrina E também teremos Atletique Ferroviária 1.74 para o Atletique 3.30 para o empate 4.50 Para a ferroviária E isso é só A série C Temos a série A A série B Quem é fazer parte Do nosso time Tem conteúdo exclusivo Na BetSport Os melhores odds A diversão está garantida Você é o nosso Camisa 10 Claro Jogando com responsabilidade BetSport Esquentando o jogo BetSport Você está com o Corinthians Você está com o Corinthians a cabeça Porque você é corinitiano Não, não é assim Sou Mas não é bem assim É meio light Santos Futebol Clube Aliás o Halley está ali Pode falar alguma coisa Do Santos para nós Mas vamos ver o gol do Santos Bora lá Roda o VT Ei Lala BetSport A batida Por cima A primeira vez que o Santos chega E o detalhe desse jogo aí Caiu Que o Santos estreando A camisa nova O terceiro uniforme A camisa amarela Então tem muita gente dizendo Que esse uniforme do Santos Combina com o atual futebol Um time meio amarelão Meio apagadão Meio sem muita cor Mas enfim Ah, esse dia amarelo é o Santos? Esse dia amarelo é o Santos Mas pode falar uma coisa Não é o Penharol É o Santos Aliás o pau comeu O torcedor do Penharol É o Flamengo Mas hoje Ontem deu uma coisa Que eu fiquei interessado Viu Adilson Uma coisa interessante O João Schmidt Voltou a jogar bola Pois é Essa bola do Guilherme No travessão também Guilherme jogou bem João Schmidt Alguns jogadores Começaram a jogar bem Gente, me fala uma coisa O que é que está acontecendo Com o Pantera Que agora está a dois pontos A dois pontos Do C4 O Pantera ontem Entrou em campo Completamente desfigurado Sem muitos dos seus titulares Perdeu o Matheus Perdeu o volante Perdeu o zagueiro Olha o lance do gol Olha o lance do gol E esse lance do gol O torcedor do Pantera O Juliano Que não vinha jogando bem Conseguiu esse rebote Fez um golzinho E tal, beleza Ale Rodrigues Põe o microfone rapidamente Falou um pouco sobre o Santos O nono gol do Juliano Na temporada O artilheiro do Santos Na temporada Fez o seu nono gol Em 21 gols Em 21 jogos E o legal é que ele estreou No Santos contra o Botafogo E ontem de novo Contra o Botafogo Deixou o seu Raul Rodrigues Olhando esse jogo Muito boa tarde Mas foi falta Mas foi falta no cara ali Foi falta Foi falta Não tem tempo Calma aí Vai lá Rapidão Esse jogo aí Sim Pra você Que é um analista de Santos Um acompanhador Um cara que tá ali em cima Vendo o dia a dia do Santos Já há anos Esse jogo não é a clara evidência De que o Carilli está num acordo Com o Teixeirão Que é o presidente Marcelo Teixeira De que queremos chegar em segundo ou terceiro Só isso que a gente quer No campeonato O objetivo é ser campeão O Carilli até mesmo na coletiva Ele diz isso O objetivo primário do Santos Obviamente é o acesso Depois pensar Obviamente também no título Mas o próprio presidente Marcelo Teixeira Falou que não gostaria de ter Essa taça Como torcedor Como gestor Obviamente ele quer a melhor posição Pro clube Então e o Carilli Ele quer o título Obviamente também pela grana Tem grana Envolvida Você ser primeiro É um valor Segundo é outro valor A minha pergunta pra você Diga Santos ganhou o campeonato Pronto Primeiro lugar Acesso Campeão Etc Etc Você tem segurança Sem certeza De que esse papo De que estão Querendo trazer o Sampaoli Você acha que o Carilli Vai embora De verdade Você Pessoalmente Acredita nisso? Se o Carilli Quiser sair Ele sairá O Santos não segurará Agora O Santos Mandar lá embora Tem uma multa São quatro salários Tá vendo só? Aí a conversa muda Muda A conversa muda Muito obrigado Meu querido amigo Valeu Carilli Deve ficar Qual é o último destaque Que a gente colocou aqui Ao sorteio Tem como fazer o sorteio aí agora? Vamos rapidamente Muito bem Agora a gente vai falar Da locomotiva Ferroviária A ferroviária Conta as horas Para o jogo Da próxima rodada Na série C Que pode dar acesso A série B Ei Araraquara em festa A locomotiva Vai encarar o Atletique Em Minas Gerais E com uma vitória Poderá sagrar O acesso matemático A série B Com duas rodadas Em antecedência Senhor Adilson O Moraes Eu sei que o senhor Está ansioso Para falar Que o senhor É um estudioso De coisas De acesso Entendeu? Eu queria saber O seguinte Quais as possibilidades A ferroviária Colocar a Araraquara Nessa festa Para valer Pois é A ferroviária Está invicta Ainda nessa fase Tem dois jogos Com vitórias E o empate Tem sete pontos É líder do seu grupo E se vencer O Atletique Vai a dez pontos E garante já A classificação automática Para a série B Um jogo difícil Ganhar do Atletique Lá dentro Em São João do Rei Não é fácil Mas a ferroviária Se manteve Praticamente Durante toda a campanha Invicta Perdeu apenas um jogo Tem total condições E a sua campanha Credencia a ferroviária A vencer lá Um clube equilibrado Um clube que vem fazendo Um trabalho Muito bem Muito interessante Bacana As grenadas Ficaram bem No campeonato brasileiro Também feminino Poderiam ter até Ido para a final E o empate Não é de tão ruim Assim não O empate Já praticamente Crava a ferroviária Pelo menos Com a segunda vaga Do grupo Um dos clubes Destaque Eu gostaria muito De ver a ferroviária Na série B Porque eu acredito Que teria muita chance Da ferroviária Seguir para a série A Faz um trabalho Para isso Um trabalho com o SAF Um trabalho também Que vem dando resultado Ao longo desses últimos anos Caiu para a 2 Do campeonato paulista Mas com essa campanha Volta Tranquilamente Mais um time Que tenha investidores O Bertolucci Que é um grande empresário Exatamente Famosíssimo Mais uma vez O dinheiro sendo bem usado Não é sempre o dinheiro Que resolve tudo Mas como diz o ditado Dinheiro não traz felicidade Mas manda buscar Vamos então Para o sorteio da bola Pode fazer o senhor mesmo Vamos lá Luzem os tambores Quem será que ganhará a bola Lance a bola que dá jogo Fala aí Adilson Moraes Se tiver Moraes Se tiver Almeida Se tiver Rodrigues No sobrenome Não tem Moraes Não tem Moraes Mas tem Mas tem quase Alexandre Não é ele É só o Alexandre O Alexandre de Londrina Bairro Shangri-La Mostra aí Alexandre de Londrina Do bairro Shangri-La Ganhou a bola Nós vamos mandar Para você Alexandre Nossa equipe Vai entrar em contato E o pessoal Que não recebeu ainda As suas bolas Nós estamos acompanhando E rastreando Pelos Correios Porque leva até 10 dias Vamos bater um papo Com o Correio Para tentar melhorar Isso Mas você recebe Esse presente Dos donos da bola interior E da Band Na sua casa Um beijo Sobe o som Sobe o som Oi Os donos da bola interior Com Caio Sorriso Oferecimento BetSport Sempre esquenta o jogo